É o canal! Vamos voltar ao nosso tempo de criança e viajar pelas histórias em quadrinhos com o Talbatiano do Parque Aeroporto. Antes de conhecermos o personagem de hoje, nós vamos mostrar outros personagens, só que de histórias em quadrinhos. E o responsável por toda essa arte é o Michel. Michel, quando que você começou a desenhar? Bom, comecei desde os seis anos. Assisti a televisão, os desenhos. Comecei a botar no papel, né? Eu comecei a nascer com vontade. E por que você escolheu histórias em quadrinhos? Bom, histórias em quadrinhos é a paixão de qualquer artista, né? Desde criança, qualquer um que desenha quer ser um desenho de quadrinhos. Só que a pessoa cresce e muda, né? O meu, acho que foi paixão, sangue. E você só copiava dos desenhos da televisão ou você tem uma criação sua? No começo eu copiava. Hoje eu tenho uns personagens meus mesmo, que é o Michel, que faz uma retratação de uma criança. Tem dias a dia diferentes. E um estilo mangá que eu trato mesmo é uma história no estilo japonês. Michel, e você já tem alguma publicação sua? Como é que está? Bom, eu já tive um em 92. Eu tinha uns 10 anos. Foi publicado pela Prefeitura. Isso foi distribuído aqui na cidade? Foi distribuído no Dia das Crianças, no Sítio Pica Maranhão. E você pretende ficar só com as histórias em quadrinhos ou você pretende futuramente ter um outro tipo de arte? Bom, os desenho em quadrinhos eu estou tendo, estou lutando um pouco, né? Só que hoje eu também pinto também. Estudo na escola Fica Margo, Tabaté. Que tipo de pintura você faz? Eu faço do óleo ao pastel. Tem que ter outro. E mesmo com essa nova arte, a história em quadrinhos vai continuar? Eu luto para que eu continue, né? Só que, vamos ver, né? Pobre, assim, consegue muita luta as coisas. Você não pretende inventar um outro tipo de personagem? A gente inventa, assim, é por acaso. Qualquer coisa acaba inventando algo. Hoje eu tenho dois tipos de personagem, né? Eu posso ter muitos. E aí? E aí? A CIDADE NO BRASIL